Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. O tema da aula de hoje é binômio de Newton. A definição do binômio de Newton é a seguinte. O binômio de Newton é qualquer expressão da forma A mais B elevado a N, onde o N é um número natural. E o desenvolvimento em binômio de Newton, onde A mais B elevado a N, se dá da seguinte forma. Já que o N é um número natural, vamos fazer alguns para a gente entender como é que funciona. A mais B elevado a 0, como a gente sabe do colégio, qualquer número elevado a 0 dá 1. A mais B elevado a 1, que é o próximo número natural, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, portanto isso aqui é A mais B. A mais B ao quadrado é o famoso produto notável. quadrado da soma. Então aqui a gente tem o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A mais B elevado a terceira é o cubo da soma. A mais B elevado a terceira, então fica A mais B vezes A mais B ao quadrado, já que o número elevado ao cubo é o quadrado vezes ele mesmo. O quadrado é A mais B ao quadrado, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Distribuindo cada termo do primeiro para todos do segundo, nós vamos ter o seguinte, A à terceira mais 3 vezes A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. E o A mais B elevado a quarta seria A mais B ao cubo vezes A mais B, já que o expoente 4 é o cubo vezes o quadrado, e assim sucessivamente. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti